Eu sou o vereador Valmir Nanico, estou junto com o vereador Wellington, o vereador Sidão, do município de Ipiracuara. Estamos aqui na Itália para novamente dar continuidade ao projeto de gemeládio. Estamos hoje aqui na cidade de Trento, tendo a oportunidade de ter mais conhecimento, levar para o nosso município projetos importantes na área da água indústria. Vim representando a presidência do município de Ipiracuara, o presidente Elisil Meira, que não pôde vir. Para nós está sendo muito importante essa visita que aqui fazemos junto com o secretário Jumar, junto com a nossa comitiva, o prefeito Gabão e os vereadores, para que a gente possa levar da cidade de Trento mais conhecimento para os nossos agricultores no município de Ipiracuara. Para nós é muito importante e gratificante nesse momento estar aqui em parceria com o Jumar, com o Evanor e dizer da importância do que nós estamos levando, que é principalmente o conhecimento para os nossos agricultores da nossa cidade e do nosso município.